Sebastião já fez a vistoria da van, mas segundo ele, alguns colegas de profissão não procuram o pátio da CETRAN porque a prefeitura não fiscaliza o serviço como deveria. Ele afirma que há motoristas que ficam anos trabalhando sem passar pela vistoria. Tem pessoa que às vezes deixa de fazer a vistoria por esse fato de tirar um pouco da despesa, né? Aí já não faz, porque não tem fiscalização. Eu vejo em portas de escola muitas pessoas transportando em carro particular, vão sem numeração de permissão, sem faixa. O assessor de trânsito da prefeitura discorda da afirmação. A questão da vistoria é algo essencial, tá? Na lei é obrigado, não tem desculpa para não fazer. Acho que ela está muito mais além de fiscalizar ou deixar de fiscalizar do que qualquer outro motivo. Ou seja, você está transportando gente, criança, pessoa, o cidadão, a pessoa que tem essa autorização do município, ele tem que ter essa responsabilidade e esse conceito. As consequências vão desde uma multa de 312 reais até a permissão. Ainda segundo a prefeitura, as fiscalizações são feitas sem hora marcada por 90 agentes de trânsito e que serão intensificadas. A fiscalização vai acontecer e pode acontecer em qualquer momento. Ela não tem uma data, hoje vamos fiscalizar. Ela tem que acontecer durante o tempo todo, a pessoa tem que estar consciente disso, que a qualquer hora pode acontecer uma fiscalização no trabalho que ele está fazendo e ele sofrer as sanções que estão previstas na lei. Os motoristas de vans também evitam a vistoria porque teriam outros problemas relacionados ao código de trânsito, como pontos na carteira. Quem tem mais de 5 pontos não pode renovar o documento. Isso é o código de trânsito que prevalece, essa regra não é o município, mas é uma regra que o código prevalece em função do tipo de serviço, por isso que é rígida. Muitos têm essa pontuação. Então não procura, justamente por isso que você procurar para fazer, ele vai, ele não vai fazer a vistoria, porque ele alcançou aquela pontuação que ele não deveria, não poderia jamais ter na sua carteira de habitação. Dos 640 motoristas do transporte escolar, 182 ainda não fizeram a vistoria obrigatória. De acordo com a CETRAN, quem estiver em situação irregular após o vencimento do prazo, não poderá exercer atividade. O motorista também pode pegar multa de 312 reais e sofrer processo administrativo. A vistoria foi adiada duas vezes. O prazo termina na sexta-feira. A prefeitura pede que os pais dos alunos que utilizam a van escolar ajudem a evitar infrações, exigindo a documentação que comprova se o veículo foi vistoriado. É este selo que indica que o veículo passou pelo pátio e foi aprovado. A prefeitura criou uma plataforma onde, através do número da placa, é possível verificar a situação do veículo. Vai ter lá as informações que você precisa saber se aquela pessoa fez a vistoria, qual o nome dela, qual o nome da placa, qual a data que ela fez. Enfim, para você estar mais tranquilo em relação àquele tipo de serviço que você está contratando ou não.